É isso aí pessoal, domingo 22 de fevereiro de 2015, Montserrat, Santos. Ali o antigo prédio do cassino do Montserrat, que funcionou durante anos e foi encerrar as atividades com a proibição do jogo no governo Getúlio Vargas. E aqui a capela do santuário de Nossa Senhora do Montserrat. Olá, hoje, olha só o dia como está bonito. Ana Costa Avenida aqui, olha só. A vista de Santos que a gente tem aqui do alto, da cidade que vai crescendo, né, com o concreto, né, de Santos. Como a gente já conhece bem, a gente tem uma visão bem legal daqui, vamos olhar. Muito bonito, né? O oceano, a entrada da Baía de Santos, a Ilha das Palmas, aqui em 1º Plano Avenida da Costa e o Porto de Santos ali. Uma parte que dá para ver do Porto, que ele se prolonga até lá adiante. Aqui temos, então, a Igreja de Nossa Senhora do Montserrat, no alto do monte. E ali está tendo um evento, que é um downhill, que é chamado descida das escadas de Santos. Justamente os degraus que se usa para subir o monte Serrat, hoje está sendo usado para bicicleta. Para descidas de bicicleta. Então, uma competição e aqui uma transmissão ao vivo. Vamos passar pela Igreja de Nossa Senhora do Montserrat? Vamos passar aqui e vou lá para a capela, porque é a única passagem que está liberada. E a gente vai do outro lado ali para ver. Então, temos aqui a capela de Nossa Senhora do Montserrat. Aqui. A imagem de Nossa Senhora do Montserrat foi instituída por causa da veneração que existe na Espanha. Então, isso já no começo, no século XVII, né? Então, já nos anos 1600. Então, temos aqui a capela bonita, reformada, em perfeitas condições. E Nossa Senhora do Montserrat é a padroeira de Santos. E a data de comemoração é 8 de setembro. Então, vale a pena a devoção do santuário e também aqui pela história de Santos ligada a esta capela. Vamos dar uma olhadinha ali naquela parte da descida. Não dá para ver muita coisa, porque tem bastante, vamos dizer assim, barreiras aqui, né? Por causa da transmissão ao vivo, a preparação, a preparação também dos, das pessoas que estão descendo, dos atletas que descem de mountain bike. Então, mas a gente vê e está completamente lotado aqui, ó. Isso passou por ali naquela hora. Vamos dar uma volta aqui. E a gente vai ver... Dá uma olhada aqui, o que está acontecendo aqui. Vamos ver os degraus. Saindo aqui, tem uma câmera com uma grua e descem as escadarias do Monte Serrat. E aqui a visão que a gente tem do Porto de Santos, do centro de Santos. É legal, né? Enquanto não temos ninguém aqui descendo, mas dá para ter uma ideia aqui do circuito que não é fácil. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.